Planejando perder de ano a próxima temporada, o atleta goianiense acertou com o Clube Rubo Negro o empréstimo do goleiro César. Segundo o jornal Carioca Odia, o arqueiro ficará em Goiânia, emprestado até o fim de 2021. Em negócio fechado ontem, o goleiro se apresenta no novo clube após o término do Brasileirão. Formado na divisão de base do Flamengo, César de 29 anos, profissional desde 2012. Fez 65 jogos pelo FRA e já rodou emprestado em Cute Preta e em Ferroviária de São Paulo.